Bom dia, bom dia ou boa noite, good morning, good afternoon ou good night, everyone, onde vocês estiverem a ver e tenham lá no domingo. Hoje vou falar de seis anções e de seis países já têm os seus representantes para a Eurovision deste ano e em Uri. Vamos começar pela Polónia, onde se chama-se Rizien, Oshman ou River. Vamos pela Polónia. Vamos lá pela Polónia. Vamos lá pela Polónia. Não é má, é bonita. É bonita a sal. É bonita a sal, não é má. É bonita a sal. 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 Eu vou dizer, estou admirado a Polónia, a música é muito bonita, é muito bonita. É uma balada muito diferente de todas as baladas e gosto muito, eu adoro ouvir música em violino e esta é uma delas, muito bonita, eu vou dizer, on Great Lakes in Polónia, on Great Lakes in Polónia, porque eu acho que é uma música incrível, é mesmo incrível, peraí um bocadinho. Ok, é muito bonita a ação, é muito bonita a ação, peço desculpa, a ação de, como é que ele chama? Em relação à música do ano passado de Rafael de Raide, eu na altura disse que eu sei de ouvir e música dos anos 80. Entre a música do ano passado e a Disney River, prefiro Disney. E agora vamos, peraí, deixa-me ver como era, ok. E agora vamos a Eslovênia. Vamos a Eslovênia e é do grupo MAPES, LPS, MAPES, uma ação Disney. Vamos ouvir uma E, ok? Vamos ouvir. Para aí, deixa-me ver isso de novo, isso aparece e depois uma pessoa não vê nada. Vamos lá. E aí 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 Mas não é igual, mas parece, há-se a dizer, diz, oh. Ah, não, ah, perdão, peço desculpa, peço desculpa, vamos a referir às novenas, né? É, são, é muito parecida, mas não era, era da Micoana do ano passado, de Rube, Micoana, onde isto é. Ah, eu não sei se, eu vou passar, para aí. Ah, eu não sei se, no outro vídeo, onde eu falei da Micoana, de Moni, Amelio, sempre em mim, ai, da Micoana, se eu falei de Rube, diz, oh, e eu prefiro a Micoana, diz, oh, e é a atenção muito gira, mesmo, muito bonita. Ah, eu acho que falaram, mas eu não tenho a certeza, mas vi aí a minha, a minha correção, a minha referência. Ah, então vamos a falar da Esmovênia, não é? Vamos lá ver. Ah, eu acho que falaram, acho que falaram, não é? A música também não é má. A música também não é má, Jovânia. Também não é má. Eu acho que este ano a Eslovénia leva atenção na sua própria língua. É na língua deles e uma palavra em inglês. Gostei muito da ação da Eslovénia. Gostei muito. Como eu disse a Nicolânia, não sei se tinha falado sobre a ação do ano passado. Mas gosto muito da Nicolânia deste ano. Vamos aos Eslovénia. O grupo é Leps LPS. A ação diz um. E do ano passado era Ana Soli ou Amén. Perdão, Amén. Este ano é do ano passado. A ação do ano passado era diferente de esta. Mas elas são assim. E se me perguntar qual das ações eu gosto mais. I'm sorry. Eslovénia. Prefiro a do ano passado. Ana Soli ou Amén. A ação diz um. A Ana Soli ou Amén não é má. É boa. A mãe é boa. Não é igual. Prefiro a do ano passado. I'm sorry. Eslovénia. Agora vamos à Ruácia. Verão aí. Deixa-me ver onde é. Opo. A da Ruácia. Para. A Ruácia. A Ruácia. A Ana Emea. Diz-se. Um. Gil e Pnei Azur. Gil e Pnei Azur. Vamos ouvir. Foi a ganhadora do festival Dora. Vamos ouvir a canção da Mia. Mia Dimissi. Não sei se é síntese. Vamos ouvir. É sempre anúncios. A do ano passado. A R só foi todo destruído. Oense. É sempre anúncios. Do ano passado. Vamos lá. Welcome. Quando o caso. Da noite. Estamos cá então. Vamos ao lado. Obrigado. Obrigado. Muito bonita. Muito bonita. Muito bonita. Mesmo. Muito bonita. Bem. É muito bom. É muito bonita Eu peguei uma coisa e ia aparecer a outra Eu peguei uma coisa e ia aparecer a outra Eu peguei uma coisa e ia aparecer a outra Eu peguei uma coisa e ia aparecer a outra Eu peguei uma coisa e ia aparecer a outra Eu peguei uma coisa e ia aparecer a outra Eu peguei uma coisa e ia aparecer a outra Eu peguei uma coisa e ia aparecer a outra Eu peguei uma coisa e ia aparecer a outra Eu peguei uma coisa e ia aparecer a outra Eu peguei uma coisa e ia aparecer a outra Eu peguei uma coisa e ia aparecer a outra Eu peguei um biquinho Puxa a atenção da Noruega do ano passado Encontrar aqui Algumas das minhas exaustivas Agora vamos à Noruega Uma vez de ouvir Não gostei muito Mas se é essa O grupo é Superhover Eu penso que seja novo Give that of a banana Vamos lá ver Sim Eu penso que não gostei muito Vamos lá ver 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 Peraí um bocadinho Peraí um bocadinho Peraí um bocadinho Vamos ver Vamos lá ver Vamos lá ver Vamos lá ver Vamos lá ver Eu não gosto muito Eu não gosto muito Assim Eu agora não gosto Não é? Mas quando eles chegarem Peraí um bocadinho Peraí um bocadinho Quando eles chegarem Peraí um bocadinho Eu acho que era da Islândia Era Daquele grupo Islândês Há dez anos Em inglês E eu não gostava Mas depois quando eles foram Aerovigens Fascinada com a música Agora Este grupo Descante da Noruega Não me está Não me está A dizer nada Por enquanto Não é? Mas se eles serem assim Olha É isto que nós fazemos Nem a Aerovigens É isto é a coisa Mas agora Não gosto O problema é Este aqui Não é por eles Querem uma máscara De um lobo Os ancores E os bailarinos Os vestidos de amarelo Não é por isso Não gosto disso Só que não gosto da música Não gostei da música Não gostei da música Sim Agora falta É uma É uma Sim E falta Eu irei a ela Falta uma Uma vez Ah Espera Eu irei Então é isso Eu irei a ir A uma A música Não gostei Não gostei Do grupo Super offer Give That Death Of A Banana Não gostei E entre A música Diz que é E ele era X Falando anjo Não ouvava uma dúvida Era gira Eu gostei Entre It's Fallen Angel ou Sud Rover, eu prefiro It's Fallen Angel, é melhor do que esta e eu não gostei lá muito, no meu gosto. Agora, as pessoas sabem se o povo da Noruega fosse este, muito bem, parabéns à Noruega, ao povo norueguês, para mim eu não gosto da música. Agora, vamos, vamos, é o primeiro, vamos a Malta, a Noruega, Mostain, Mostain, Onet, Onet, Skin, eu puxo este livro aqui, São Marino, São Marino, Masainel ou Ais Ais, aqui, Ais, aqui, a Ais, aqui. Vamos lá ver. Vamos lá ver. Vamos lá ver. Muito gira. Uau. Muito bonita. É só uma rapariga. O ar piano ia cantar. Muito bonita. Atenção. 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 Muito bonita. Atenção. 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 Em revelação, mais um piano, depois sai do piano e anda por um palco e anda o piano. Rock of Psych. Muito bonita. Muito bonita. É de aplaudir. São Marino. É de aplaudir mesmo. Mal enganei. Mal. Desculpem lá. Mal. 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 agora sim vamos para São Marino ou Ashley Ashley Mauro Stripper vamos lá ver e vamos à convenção de São Marino são Marino r e v r e v vamos lá ver São Marino a 1 Eu acho que é um alien. 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 Obrigado.